Veja a flor que trouxe meu amor Foi e foi embora Olha só como é lindo meu amor Estou feliz agora Veja a flor que trouxe meu amor Foi e foi embora Olha só como é lindo meu amor Estou feliz agora Veja só a neva branca que sai De trás do bambuzão Será que ela me faz bem Ou será que me faz mal E eu vou surfar Céu azul de nuvens doidas Da capital do meu país Pra ver se esqueço da pobreza e violência Que deixa o meu povo infeliz Veja a flor que trouxe meu amor Foi e foi embora Olha só como é lindo meu amor Estou feliz agora Veja a flor que trouxe meu amor Foi e foi embora Olha só como é lindo meu amor Estou feliz agora E a menina que um dia por acaso Veio me dizer Que não gostava de meninos tão largados Que tocam rec e MPB Mas isso é coisa tão banal Mas isso é coisa tão banal Perto da beleza do planalto central E das pessoas que fazem do cerrado O habitat quase de ideal Veja a flor que trouxe meu amor Foi e foi embora Olha só como é lindo meu amor Estou feliz agora Veja a flor que trouxe meu amor Foi e foi embora Olha só como é lindo meu amor Estou feliz agora Agradeço por estar aqui Manifestar a emoção Colocar minhas ideias e sentimentos Em forma de canção Agradeço por poder cantar E ver você ouvir E tentar entender essa mensagem Que eu quero transmitir Veja a flor que trouxe meu amor Veja a flor que trouxe meu amor Foi e foi embora Olha só como é lindo meu amor Estou feliz agora Veja a flor que trouxe meu amor Foi e foi embora Olha só como é lindo meu amor Estou feliz agora Vem embora Fim de ano Vamo embora de Brasília Que é pra eu ver o mar Mas diz pra mãe lá pro final de fevereiro É que eu vou voltar Que é pra surfar do céu azul de nuvens doidas Da capital do meu país É pra ver se esqueço da pobreza e violência Que deixa o meu povo infeliz Veja a flor que trouxe meu amor Foi e foi embora Olha só como é lindo meu amor Estou feliz agora Veja a flor que trouxe meu amor Foi e foi embora Olha só como é lindo meu amor Olha só como é lindo meu amor Estou feliz agora Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto